Eu pedi um comi, mas tu não me deixe Fiquei a chamada, adoro me deixe Mandei bar de mensagens, não respondes Baby, sabe o que? Esse teu cu doce vai te matar Vai te matar Tás armado em doce, do que Nico, dona da favela Contigo quis viver um amor de novelas História boa e bonita, tipo Nelson Mandela Nelson Mandela Mas preferiste me gerir, não vou insistir Tô com outra baby, chepo de zito As amigas te avisaram, que sou bom partido E os magalhas te falaram, que eu sou bandido A tua amiga que agitou, agora é minha ho Vocês já me sabem, a bucha já foi show Te cantei fado, dancei uara-uara Se não quiseses que falasses na minha cara Eu pedi um comi, mas tu não me deixe Fiquei a chamada, adoro me deixe Mandei bar de mensagens, não respondeste Baby, sabe o que? Esse teu cu doce vai te matar 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 Eu vivo sem ti, bem podes e não tenho tempo pra me estressar Agora tá sabe, não foi uma vez, foi mesmo a dica que tu fez voltar Eu vivo sem ti, bem podes e não tenho tempo pra me estressar Agora tá sabe, não foi uma vez, foi mesmo a dica que tu fez voltar Eu pedi um caldo no texto, face time a duas no sexto Depois não te repito, diz quando me vens com outra chave Eu e eu a dicha é bitch, é uma vibe Tá arrependo, senão eu sempre me chamo Eu pedi um caldo no texto, face time a duas no sexto Depois não te repito, diz quando me vens com outra chave Eu e eu a dicha é bitch, é uma vibe Tá arrependo, senão eu sempre me chamo Eu pedi um com mim, mas tu não deste Fiquei a chamada, adoro me deixe Mandei bar de mensagens, não respondeste Baby, sabe o que? Esse teu cu doce vai te matar 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 Eu pedi um com mim, mas tu não deste Fiquei a chamada, adoro me deixe Mandei bar de mensagens, não respondeste Baby, sabe o que? Esse teu cu doce vai te matar 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 Obrigado.